Dos 19 mandados de prisão em aberto, 11 pessoas foram presas. Os mandados foram cumpridos na madrugada dessa terça-feira nas cidades de Anápolis, Goianápolis, Teresópolis e Goianésia. Na operação denominada O Guardião, 11 policiais da Gepatri enquadraram especialistas em crimes contra o patrimônio. Só em um posto de combustível da cidade de Anápolis, o rombo foi de mais de 10 mil reais. Nós monitoramos os índices criminais e os registros de ocorrência e através da investigação criminal nós chegamos a essas pessoas das quais nós representamos pela prisão preventiva e hoje deflagramos essa operação. Segundo o delegado, os oito mandados que faltam serão cumpridos até o final de semana. Esse tipo de operação, segundo ele, ajuda a diminuir a ação de criminosos na cidade e fortalece a ação da polícia. Com a prisão hoje, cumprimento de mandado de prisão, haverá a diminuição dos índices porque não haverá a possibilidade desses indivíduos reiterar a sua ação criminosa.